Fala galera, estou com mais vídeo para vocês, bom galera, hoje eu resolvi trazer um vídeo para vocês, que é a nossa série survival 3, né, e o aranha ali, e é que eu, sabe por que eu não estou no meu lugar? O meu lugar é lá em cima, vocês estão vendo lá em cima? Lá em cima, daí eu saí quando eu não estava gravando, né, mas eu demorei de gravar porque, né, eu demorei de gravar porque, tipo, tinha alguma coisa assim, eu não conseguia mais gravar, mas está dando a hora de gravar agora, de novo. Para vocês gostam da série, deixa lá e se inscreve no canal, hein, que isso é importante. Cadê aquela aranha? Cadê aquela aranha que eu tinha nisso? Tem uma aranha que eu tinha, não tinha? Espera aí. Quando eu não estava gravando, ai, eu quero comer. Quando eu não estava gravando, ai, eu falei que eu quero comer porque eu estou com fome aqui no meu rio, no meu rio, tá lá. Eu já tomei meu café da rua. Cadê? Cadê? Cadê as coisas? Cadê? Cadê? Cadê as coisas? Alguma coisa. Nossa! Acho que eu percebi alguma coisa. Porque vocês verem. Quando eu. Quando eu estava chovendo, vocês veem que não tem nada, ó. Vocês estão vendo que não tem nada. Vou morrer. Pô galera, me ajude Me ajude aí deixando o like e se inscrevendo no canal Mas o que vocês podem ajudar né Por favor É só uma vaca Vou ter que comer essa galinha Galinha não faz mal né Mas Foi Fazer o que? Ah uma vaca Quem escutou meu pedido E parou de chover Eba Vou comer mais Essa fome já tava falando Mas é Eu posso correr de novo Eu já vou pegar aqui ó Porco Porco danado Matei Que sorte Vou tentar fazer um mapa galera É só eu pegar essas Jogar aqui Tem que pegar pra mim né Tem que pegar pra mim Pô eu não vou deixar Não posso deixar né Cai Porque se não Daí sim Eu não vou conseguir Ah eu acho que eu peguei tudo Galera Vocês já sabem né Quando nós achar Um gogumelo E tem tudo sujo É casa de bruxos É casa de bruxos Acho que vocês já sabem Ou tem alguma galera aí Que não sabe Eu fiz o papel Pra fazer um mapa em branco Agora eu vou criar o mapa Agora eu tô com o mapa Mapa aqui na minha mão Tô com o mapa aí na minha mão Pronto Pronto Agora eu vou guardar Minha mesa de bancada E a minha cama Vou Fazer os mais provados Nossa Pt vai dar Pt vai dar Cês ouviram o esqueleto? Eu ouvi muito bem Bom Galera Eu ouvi muito bem Esqueleto E eu tô com medo agora Cair aqui Ai 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 Tô com medo galera Cadê a vaca Nossa Nossa Mais vaca Eu não vou pegar Os guias Até parece Ai Cusco Ai Dos guias Até parece Um ritual Não Tô brincando Ritual Nem pra tanto ritual É Nem pra tanto Só vou Deixar o que eu preciso Aqui E o mapa aqui É Eu preciso E a bancada aqui E a cama aqui E o resto eu vou deixar Deixar Pra lá Opa Esqueci Uma coisa Que eu tenho que deixar As carnes As carnes Que eu pego Eu tenho que deixar Aqui Porque Uma das coisas Mais importantes É a carne Porque Sem a Carne Você não consegue Viver Viver Isso aqui parece Uma mata Vamos lá Eu quero Aqui E aí Uma cachoeira Uma cachoeira Aqui tá Fio Mas o que lá Tá limpo O louco Legal Tô pulando em Parte Parte Soltar Zé Agora Galera Soltar Galera Soltar Agora Pular no cipó Ai Bem Opa Ai a cachoeira Vou tentar Vou tentar subir Nessa cachoeira Vou tentar Tentar Doce Subir Sim Sobe 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 Consegui Consegui Tanto trabalho A toa Sendo que eu não tenho Picareta Ai Não cai Tanto trabalho Tanto trabalho A toa Sendo que eu não tinha Picareta Peraí Dá pra fazer Mais alguma coisa Vou fazer Não Vou fazer Um livro Ai Galera Ai Galera Foi mal Aí Saiu Do Do Negócio E foi mal Tá galera Que eu tinha apertado Ali errado E daí Deu um negócio Ali também Mas foi mal Galera Desculpa Meu perdão Galera Meu perdão Desculpa Eu mano Por favor Meu perdão Galera Nossa Tá tudo no mesmo lugar Tá tudo no mesmo lugar Beleza Meu perdão Aí galera Desculpa Desculpa Eu errei Aqui É porque Não Né Mais atenção Eu ouvi Eu ouvi Alguma coisa Eu ouvi Sabe o que Eu ouvi É Zumbi Eu queria Tanto Já vai Da hora Desmob Eu vim Daqui um pouco Já tô anoitecendo Passa aqui Passa aqui Passa aqui Boa Passa aqui Passa aqui Passa aqui Tô com medo Sai Eu vou dormir Numa dessas montanhas Porque Boa Eu não sou Sai Cada vez Tá ficando pior Tô ficando mais Pequeno E ficou Eu não posso dormir Aqui Porque Galera Eu vou morrer de medo Socorro Fui Eu não posso dormir Aqui Socorro Ninguém me ajuda Não Eu sou muito Jovem Jovem nem sou Sou criança Mas por favor Não me deixe Ai Não me deixe Não quero morrer Socorro 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 So Deus Ai Agora eu tenho que cuidar Agora eu tenho que cuidar Ah Peraí Aqui Tinha uma outra ideia Já tá dormindo Joguei até lá embaixo Botei aqui em cima Pô Olha lá noite Agora só Falta esperar E pronto Galera Eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Né Espero que vocês Gostem Estão gostando Né Espero E até o próximo vídeo Juuu